Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Hoje nós vamos falar sobre 5 jogos lançados nos arcades pela Capcom, mas que foram portados para Mega Drive, Sega CD e Master System em versões reprogramadas pela Sega. Na época, essa era a única maneira de trazer esses jogos para esses consoles, pois a Nintendo tinha rigorosos acordos de exclusividade com várias desenvolvedoras dos jogos, inclusive com a Capcom. Para burlar esse acordo, a Capcom cedia o código original de seus jogos de arcade e a Sega fazia o porte desses jogos para os seus consoles. Essa manobra com certeza custou um bom dinheiro a Sega, mas permitiu que grandes clássicos chegassem aos seus consoles. Quero explicar que essa lista não é dos 5 melhores jogos feitos dessa forma. Eles vão aparecer nessa lista por ordem de lançamento no Japão, ok? E também queria pedir que você já deixasse agora o seu like e caso não esteja inscrito, se inscreva também para acompanhar nosso trabalho. Agora chega de enrolar e vamos para o vídeo. Lançado no Mega Drive em 3 de agosto de 1989, Ghosts and Ghosts, ou Dai Makaimura, como é conhecido no Japão, e significa algo como a Grande Vila do Inferno. Ele é um game de plataforma com visão lateral criado pela Capcom em 88, e ele se parece muito mais com o remake do primeiro game, o Ghost in Goblins, do que com uma continuação. Mas segundo a história do jogo, ele é realmente uma continuação do primeiro game. Vai entender. Bom, a história se passa 3 anos após os eventos do primeiro jogo, e nós somos o valente cavaleiro Arthur, mas sem nenhuma ligação com o rei Arthur dos Cavaleiros da Távola Redonda, e precisamos resgatar a nossa amada princesa Prim Prim, que foi aprisionada por Lucifer em seu castelo. A qualidade da conversão impressiona, e ela é considerada o port mais preciso lançado para um console doméstico na sua época. Impressiona também o fato do port ter sido feito num cartucho de apenas 3 Mega. Foi o feito e tanto para um jogo do início de vida do Mega Drive, e com certeza ajudou as vendas do console também. Mas a qualidade do game tem explicação. O programador principal é ninguém menos do que Yuji Naka, simplesmente, o criador do Sonic, o porco espinho azul mais famoso do mundo. Olha só, hein? Os gráficos do game estão bem bonitos, trazendo cenários bem detalhados, e com aquele clima de terror adequado na medida certa. Outra coisa marcante é a trilha sonora, que é bem maneira. A música da primeira fase é a minha favorita, e traz o tema clássico, que ficou imortalizado no primeiro jogo, Ghosts in Goblins, também no segundo remake do game lançado no Super Nintendo, chamado Super Ghosts in Ghosts. A SEGA também converteu esse game para o Master System, algo que ela fez com outros jogos convertidos por ela também. E podemos dizer que a versão de 8 bits é tão boa quanto a do irmão mais novo de 16 bits. Apesar das diferenças óbvias, a versão do Master System possui praticamente tudo o que vemos na versão do Mega Drive. Todas as fases, todas as armas, as músicas, até os gráficos ficaram bons também. Pena que removeram o paralaxe das fases, e em algumas telas temos o famoso fundo preto, muito comum nos jogos do Master System, mas ainda assim o game é agradável de se ver. A dificuldade ficou um pouquinho amaciada no Master, mas nem de longe ficou um jogo fácil. No geral, é uma ótima versão, e vale uma conferida. Antes de encerrar, não poderíamos deixar de falar sobre a dificuldade absurda desse game. Pra quem não conhece, todos os jogos dessa série são difíceis pra caramba, e apesar de não serem muito longos, sempre rola uma pequena trollagem para os jogadores. No final, após derrotar o último chefe, que vale a pena dizer, é o próprio Diabo. Sério, o nome do chefão final é Lucifer. Que merda. Somos obrigados a zerar o game uma segunda vez, pra poder ver o final verdadeiro. É ou não é uma tremenda numa sacanagem? Lançado no Mega Drive em 18 de novembro de 89, Forgotten Worlds é um jogo de tiro com visão horizontal no estilo Run'n'Gun, mas poderia ser considerado também um shmup, um jogo de navinhas, já que os personagens podem voar enquanto atiram nos diversos inimigos que aparecem ao longo do caminho. O game foi lançado em 88 nos arcades na placa CP System, mais conhecida por nós como CPS-1, e a produção do game demorou uns dois anos, ao custo de 5 milhões de dólares, cifra bem alta para um game da época. O game foi desenvolvido por Akira Yasuda, que trabalhou em outros diversos games da Capcom, como Final Fight, Street Fighter 2, Capitão Comando, entre muitos outros. A história do game diz que num futuro distante, um deus malvado chamado Bios, destruiu quase toda a vida na terra, deixando a terra um lugar totalmente desolado. Os humanos restantes criam dois super soldados sem nomes para destruir Bios, e os outros oito deuses que os servem. Na versão do arcade é possível jogar com duas pessoas, e o game possui um sistema de armas giratório, onde é preciso mirar nos inimigos usando esse recurso, pois ele vem de todos os lados. O jogador pode comprar novas armas, recuperar energia e comprar itens para evoluir as armas, e também aumentar a barra de energia nas lojas que vão aparecer, geralmente no começo das fases. É necessário coletar as orbes azuis que aparecem ao destruir os inimigos. Essas orbes funcionam como o dinheiro do jogo para fazer compras nos shoppings que eu citei. A versão do Mega inclui recurso de tiro automático, o que ajuda bastante, já que o game é bem difícil. Também inclui um modo para dois jogadores. A versão do Master System possui gráficos mais simples, e músicas bem chatinhas, e o game só pode ser jogado por um jogador, mas ele tem uma boa jogabilidade, com a mesma arma giratória do original, e também com o recurso de tiro automático, como o Mega, o que ajuda bastante, já que esse joguinho é meio difícil. Esse foi o segundo jogo da Capcom convertido pela SEGA para o Mega, e manteve o nível de qualidade visto em Ghosts and Ghosts, e este veio num cartucho de 4 Mega, um ótimo trabalho da SEGA, se me permitem dizer. Lançado em 29 de setembro de 1990, Strider é um dos jogos mais impressionantes de toda essa lista. Ele é também um dos meus jogos favoritos do Mega Drive de todos os tempos, e não é por acaso que ele foi o jogo do ano do Mega Drive, e também um jogo com os melhores gráficos de 1990 pela revista IGM, a famosa Electronic Game Monthly. Esse jogo também é citado no livro 1001 jogos que você deve jogar antes de morrer. Strider foi extremamente inovador, se tornando parte da cultura pop-gamer, trazendo mecânicas que foram copiadas em games futuros, como Ninja Gaiden, Devil May Cry e até God of War, entre muitos outros. A SEGA fez um excelente trabalho nesse porte, e para acomodar melhor essa obra, ela não mediu esforços e lançou ele naquele que foi o primeiro cartucho de 8 Mega da história. Algo realmente impressionante, e a série fez um grande marketing acima desse fato. Esse game também teve uma versão para o Master System, feita pela SEGA, e para falar a verdade, não ficou legal. Apesar da versão de 8 bits ostentar que possui 4 Mega de memória na capa, em nenhum momento essa memória toda é justificada. O jogo é travado, é lento, os personagens são minúsculos, os cenários de fundo são geralmente fundos pretos, sem nenhum paralaxe e com pouquíssimos detalhes, que todo o game possui uma única música que é tocada desde a introdução, durante as fases, nas cutscenes e até ou no final do jogo. Imperdoável, já que a trilha do original era variada e incrível. A versão para o Master System também não possui vozes, e a dificuldade é altíssima, muito por conta da jogabilidade travada do game, e a ausência de continuos. Eu cheguei a zerar esse jogo, na época, e por alguma razão até gosto dela, mas não consigo recomendar ela de jeito nenhum. Na história do jogo, um misterioso editador chamado Grandmaster Mail, quer dominar o nosso mundo, e para isso ele pretende construir uma estação estelar localizada entre a Terra e a Lua, chamada a Terceira Lua. Para impedir isso, Hiryu, o mais jovem e habilidoso dos Striders, terá a missão de invadir sozinho Moscou e destruir os planos do Grandmaster, usando apenas sua espada de plasma Cipher. Os gráficos do game são incríveis, trazendo todos os detalhes do arcade para a versão caseira, com perdas mínimas. O único porém é que a versão de Mega possui pequenos loads, são umas tramadinhas que paralisam o jogo por alguns segundinhos em diversos momentos do jogo. Nada que incomode, nem atrapalhe a jogatina, mas é curioso ver esse tipo de coisa num jogo em cartucho. A trilha sonora é da mesma forma sensacional, e a versão japonesa incluiu algumas vozes digitalizadas, como a de Hiryu, quando ele usa sua espada. Para terminar, esse game é um jogaço e com certeza um dos melhores jogos do Mega Drive. Vale muito a pena conhecer ou rejogar esse clássico eterno. Lançado no Mega em 27 de setembro de 91, Marcos é mais um game dessa lista que também teve uma versão mais humilde lançada no Master System. Mas nem por isso ruim, inclusive eu gosto bastante da versão para o 8-bit da SEGA. Ambas as versões caseiras são bem fiéis ao material original, com muita ação e bastante dificuldade, e ambas possuem o mesmo problema principal, a ausência do modo para 2 jogadores. É bem verdade que o original do arcade permitia jogar com até 3 jogadores, mas se as versões caseiras suportassem pelo menos 2 jogadores, já estaria de bom tamanho. A versão do Mega Drive, assim como no arcade, possui uma tela mais vertical, ainda assim um pouco mais larga que no arcade, e o placar, número de vidas e bombas ficam do lado direito fora da tela. Na versão do Master System, a tela é completamente aberta. Nada de tela vertical, o que muda bastante o visual do game, mas no geral está muito bem adaptado. Uma perda sensível no Master System é a ausência da música nas fases, sendo presente apenas em alguns momentos do jogo, mas como disse, está bem adaptado para o 8-bit. A versão do Mega traz ótimas músicas com um som FM forte, muito parecido com a qualidade do arcade. Só os efeitos sonoros decepcionam um pouco, mas dá para aguentar. A versão do Mega Drive é possível usar continues e continuar exatamente no ponto onde morreu, assim como no arcade. O problema é que são poucos continues, então o negócio é decorar os padrões dos inimigos para evitar de gastar os escassos continues do jogo, já que a dificuldade do game é bem alta, assim como era no arcade. Os gráficos estão bem próximos ao original da placa CPS-1 da Capcom, com muitos inimigos atirando ao mesmo tempo na tela e com muitas explosões também. A dica é não economizar bombas nos momentos mais intensos, é melhor perder uma bomba do que perder uma vida. Essa é a lógica. Para finalizar, Merckx é mais uma ótima conversão feita pela SEGA. Bem difícil e com ótima jogabilidade, pena que não dá para jogar com um amigo, mas é um bom jogo. Lançado em 16 de outubro de 92 no Mega Drive, Chic Chic Boys ou Mega Twins no Japão, é um game de plataforma com ação lateral que foi lançado nos arcades da placa CPS-1 em 18 de junho de 1990, ou seja, ele demorou mais de 2 anos para sair no Mega Drive. Outro detalhe curioso é que esse é um dos poucos jogos dessa lista que não teve versão para Master System. Todos os outros jogos mostrados até aqui tiveram versões mais modestas no 8-bit da SEGA. Na história, o povo de Alúria vivia em paz por milhares de anos até que havia esquecido como lutar, até que um ser malvado tomou toda a sua terra. Cabe agora aos irmãos gêmeos, filhos do rei Alúria, expulsarem os malvados de lá. Para isso, eles vão buscar a lendária pedra Dragon Blue Ice, que se acredita ter o poder para trazer a paz ao local. Na versão do Mega, a perda mais notável foi a remoção do modo de dois jogadores, uma das principais características da versão do arcade. Na parte gráfica, temos aqui um jogo bastante competente, com muitos detalhes, ótima coloração e muitos inimigos na tela. O destaque fica por conta das bombas, que são várias, e cada uma cria um efeito visual devastador, destruindo tudo que estiver na tela. Elas são bastante efetivas contra os chefes, tirando um bom talo de energia deles. As músicas são muito boas e bem empolgantes, criando o clima certo para a ação do jogo. Eu gosto bastante delas, e a música da primeira fase é muito bacana. Inclusive, é uma das minhas músicas favoritas do game. Vale a pena perder um tempinho escutando elas. Eu também achei os arranjos sonoros da versão de Mega Drive superiores à versão do arcade. Na verdade, já vi isso acontecer algumas vezes, como em Raiden e Twin Cobra, onde também achei as músicas das versões de Mega melhores que as versões das suas contrapartes do arcade. Basicamente é isso. Apesar da perda de modo de dois jogadores, Tic Tic Boys traz todo o conteúdo da versão original, praticamente intacto. Os gráficos, as músicas são ótimas, a jogabilidade é precisa, e apesar da temática mais infantil, o desafio aqui é de gente grande. Uma dica é coletar o máximo de moedinhas durante as fases, sempre que possível. Comprar também um continue nos shoppings entre as fases. Lembre-se sempre de recarregar a energia antes de começar as fases, pois a energia não enche sozinha ao passar elas. Enfim, não deixe de experimentar esse game, é um dos mais divertidos dessa lista, e mostra a criatividade que a Capcom tinha para criar jogos dos mais diversos estilos. Coisa que faz um pouco de falta hoje em dia nos jogos atuais da Capcom, né? Pelo menos é a minha opinião. Lançado nos arcades na placa CPS 1 e 89, Final Fight, chamado de Final Fight CD, na versão do SEGA CD, chegou ao add-on do Mega Drive em 2 de abril de 93, ou seja, uns 4 anos depois do lançamento no archive. Esse game é um dos mais famosos e mais amados beat'n'ups de todos os tempos, sendo simplesmente um dos jogos mais influentes do gênero e da cultura pop em geral. Suas mecânicas básicas foram copiadas por diversos games, de vários estilos até os dias de hoje. A versão caseira mais famosa era a versão do Super Nintendo, lançada em 21 de dezembro de 1990, praticamente acompanhando o lançamento do Super Nintendo e ajudando a alavancar as vendas desse console. Mas quem jogou a versão do Super Nintendo sabe que ela tinha muitas perdas. As principais eram a ausência do Guy, que era um dos três personagens jogáveis do game, e também não temos a Industrial Area, uma das fases do jogo, e a pior de todas as perdas foi a remoção do modo para dois jogadores na versão do Super Nintendo. Jogar Final Fight sozinho era realmente a pior coisa que poderiam ter feito naquele game. Mas a SEGA, que não é boba nem nada, resolveu fazer a mesma aposta da Nintendo, e com autorização da Capcom, fez seu próprio port de Final Fight para o seu recém-lançado SEGA CD, com o intuito de alavancar as vendas do seu acessório. O game foi bastante favorecido pelo fato de ser um jogo em CD, principalmente no quesito sonoro. A trilha sonora ficou sensacional trazendo as mesmas músicas da versão do arcade, mas com arranjos muito melhores, com instrumentos reais. Final Fight já foi relançado várias vezes em diversos consoles, mas nenhum traz os remixes dessa versão do SEGA CD, que são de longe as melhores versões das músicas desse game lançado até os dias de hoje. O game também inclui narrações da abertura do game que foi expandida e também no final do jogo. Particularmente não gosto muito da dublagem americana desse game, mas é muito legal ouvir a velha abertura do Final Fight com uma narração. O game tem as mesmas vozes da versão do arcade durante o jogo, e elas estão com uma excelente qualidade e volume, coisa que também ficou bem ruim na versão do Super NES. Mas o que a galera quer saber é como estão os gráficos, e eles estão simplesmente incríveis. Os personagens tem as mesmas animações do arcade, os bonecos são granos como no original, temos todas as fases no SEGA CD, também incluindo a industrial area, a famosa fase do fogo, ausente no Super Nintendo, e todos os bônus também. Mas não podemos deixar de mencionar o detalhe da paleta de cores do SEGA CD, que infelizmente é bastante limitada, deixando os gráficos menos coloridos que a versão do arcade. Mas se você tem um SEGA CD, você com certeza já se acostumou com isso, na verdade. A versão do SEGA CD também traz um exclusivo modo Time Attack, onde enfrentamos hordas de inimigos contra um tempo estabelecido. Uma adição até que interessante para a versão caseira. A versão do SEGA CD também tem todos os personagens do jogo, incluindo o Guy, e todos os inimigos do game original. Mas um detalhe curioso é que a versão americana do SEGA CD também sofreu com problemas de censura, como no Super Nintendo. Na abertura, a versão americana cobre um pouco mais o decote da roupa de Jessica, a namorada de Cody sequestrada. Já na versão japonesa, a roupa de Jessica tem um generoso decote. Outro detalhe que chamou atenção no Super Nintendo era que a personagem Poison acabou sendo substituída completamente por um personagem masculino na versão americana, sendo que na versão japonesa do Super Nintendo temos a Poison com toda sua sensualidade. Na versão americana do SEGA CD, a personagem Poison está presente no game, mas sua roupa está muito recatada, muito mais do que no original, substituindo o famoso shortinho dela por uma calça mais comprida. Apenas na versão japonesa veremos a Poison com seu modelito mais sensual, digamos assim. As referências a bebidas alcoólicas encontradas no arcade estão de volta no SEGA CD. Elas também tinham sido removidas no Super Nintendo por conta das políticas rigorosas da Nintendo. Essas políticas de censura da Nintendo eram tão rigorosas, pra vocês terem uma ideia, até a expressão Oh My God, que aparece na fase do bônus do carro, foi substituída no Super Nintendo por uma Oh My Car, por causa da referência religiosa. Mas de todas as melhorias que a versão do SEGA CD nos trouxe, a maior delas foi a inclusão do modo de dois jogadores. Yeah! Podíamos jogar Final Fight em casa, junto com nossos amigos. Jogando com duas pessoas o game não perde velocidade, e o número de inimigos também não diminui, o que é uma excelente notícia. O único porém é que a tela não fica tão cheia de inimigos, como ficava no arcade. O número máximo de inimigos na tela são quatro, jogando com dois jogadores. Temos um total de seis personagens na tela por vez. Bem mais que os quatro possíveis no Super Nintendo, que suportava apenas um jogador mais três inimigos por vez. Isso foi feito pra evitar que o jogo tivesse muitos problemas de flickers ou slowdown. Nesse aspecto o game ficou bem otimizado. Pra encerrar, Final Fight CD é uma verdadeira pérola do SEGA CD. E arrisco-me a dizer que esse game sozinho justifica a compra de um SEGA CD. Mesmo sendo possível jogar Final Fight em outras plataformas, nenhuma tem as músicas dessa versão. E o prazer de jogar Final Fight com o controle do Mega Drive na mão é incomensurável pra mim. Realmente foi um trabalho primoroso da SEGA nessa conversão, trazendo a melhor versão possível na época para o SEGA CD. Vale muito a pena experimentar esse aqui. Bom galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se não está inscrito, se inscreva também, ok? Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.